Salve pessoal, aqui é o Ferres, sejam bem-vindos ao canal mais uma vez. Hoje nós vamos falar do aniversário da cidade de São Paulo. Mas como vocês aqui frequentam o canal, sabem que eu sempre faço o outro lado, né rapa? O lado que São Paulo vai invisibilizar, o lado que hoje a mídia não vai mostrar, certo? Então eu vou contar uma história pra vocês, que aconteceu comigo, uma história pessoal, que eu acho que dá pra refletir um pouquinho do que é São Paulo. Antes eu queria agradecer o presente que eu ganhei da Lions Gráfica, o André e a sua família, que são aqui da Quebrada, e eles me deram de presente esse kit aqui. Olha que bonito isso aqui, personalizado, com a Onda Sul. É um kit de café, com tudo, xícara, café gourmet, café gourmet, moedor. Então André, brigadão, vocês são gente boa pra caramba. Eu recomendo aí a sua gráfica pra um monte de gente, que vocês são... Mano, é aquele trabalho lá que é diferenciado. Então brigadão, tá? Pelo presente. São Paulo fez aniversário, quem ganhou o presente fui eu. Então agradeço. Ele pôs o símbolo da Onda Sul, porque é a marquinha que nós temos na Quebrada, né rapa? Ó, a marca que a gente tem aqui. Então se você quiser dar uma moral pra marca, eu vou deixar um link aí pra você poder comprar os produtos e tal, e tudo isso fortifica o canal também. Voltando ao aniversário da cidade. Ano passado, antes da pandemia, na verdade, na virada do ano, tá ligado? Dia 31, antes da pandemia declarada, né? No dia 31, eu fui no centro, tá ligado? Aqui perto da pracinha, e eu tava com um cachorro pra dar, mano. A minha cachorra, a Odete, tinha tido uns 10 filhotes, assim. E eu falei, mano, eu já dei pros meus amigos, pras pessoas que eu confio. Sobrou um cachorro. Eu falei, ó, eu vou na praça, se eu achar alguém gente boa, trocar ideia, pra pessoa gostar do cachorro, eu dou, né? Aqui na cidade é comum isso, você levar nos pontos principais lá e conversar com as pessoas. E eu fiquei lá na cidade, aqui na pracinha, e esperei o pessoal da igreja sair. O pessoal da igreja via o cachorro, achava bonitinho, mas ninguém queria ter um compromisso com o cachorro, normal, tá ligado? Eu sei que o pessoal foi saindo ali da igreja, acabou as pessoas da igreja, e eu fiquei com o cachorro na mão, mano. Um monte de gente achou bonito, tirou foto, mas não queria o cachorro. Tinha uma menininha até que se derreteu todo, meu pai dela falou, não, não, não quero mais cachorro. Aí eu peguei e fiquei com o cachorro lá e falei, meu, vou voltar pra casa. Já fechou todos os comércios, tá ligado? Último dia do ano. E aí, quando eu comecei pra casa, dois caras me abordaram e falaram, mano, estamos aqui na rua, a gente olha carro, e esse cachorro aí? Falei, mano, esse cachorro aqui eu peguei pra dar, tá ligado? Pra alguém que pudesse criar e tal. O cara falou, pô, da hora, eu gosto de cachorro pra caramba. E esse cara, o mais magrinho, baixinho, ele tava com dois cachorros do lado. O outro era bem altão, tá ligado? Era um magrinho também, mas bem altão. E aí eu peguei e falei assim, não, beleza e tal. E aí, ele falou, mano, não é querendo dar uma volta em você não, mas você teria aí pelo menos um dinheiro pra mim comprar um refrigerante, alguma coisa, mano. Hoje é virada do ano e a cidade tá vazia, mano, e a gente não conseguiu olhar os carros, não tem carro aqui, tá ligado? E tá vazia a cidade, não tem nem como comer, mano. Eu falei, mano, deixa eu ver o que eu tenho aqui. Eu tinha uma nota de 50, Rafa. Aí eu peguei a nota de 50 e falei, mano, eu tenho uma nota de 50, só tem essa nota, vai lá, compra lá um refrigerante, alguma coisa pra vocês, beber. Ele falou que tava com muita sede, né? Aí ele falou, não, então eu vou comprar um refrigerante, beleza? E aí o cara saiu, eu fiquei com o outro que era o grandão, ele sentou na calçada, eu sentei ali com ele, fiquei com o meu cachorro, ele com os dele, né, mano? E o outro mano foi comprar. Aí chegou uma mina, tá ligado? Uma senhora, na verdade, essa senhora, ela é esposa desse rapaz baixinho que foi comprar o refrigerante. E a gente começou a trocar ideia, eles começaram a falar ali da realidade da rua, que é difícil dormir na rua, que as pessoas não respeitam, né, mano? Muitas vezes eles têm que acordar de madrugada. Por quê? Porque as pessoas xingam, né? Alguns jogam coisa neles. Ali, às vezes, eles estão no lugar que a pessoa confunde com algo que joga lixo, então joga lixo neles. E é uma situação bem triste mesmo, rapaz, sabe? Aquela coisa que você, muitas vezes, te choca. Apesar de você estar na quebrada, de você estar convivendo com todo mundo, tem uns relatos que te choca, né? E esse mano mais magninho, pequenininho, o grandão estava falando que ele é um cara que já foi da vida louca, já fez uns assaltos e parou, tá ligado? Falou, mano, eu parei, eu preferi olhar carro, eu preferi fazer uma vida honesta. E nesse vai e vem, o mano voltou, né, com um litro de refrigerante, e falou, mano, eu comprei só um litro, e desculpa aí, mano, tá o troco aqui. Aí eu falei, não, porque você não comprou algo pra comer, mano? Ah, não, mano, eu fiquei sem graça que você deu pra beber. Eu falei, não, caralho, vai lá, pode comprar uma coisa pra você beber, irmão. Aí o cara foi lá e falou, mano, então eu vou comprar uma marmita, pode ser pra nós dividir? Eu falei, não, mano, pode comprar uma pra cada um. Ô, sério mesmo? Eu falei, sério. Ele falou, vou ver se eu acho algum lugar aberto. Aí o mano foi, eu fiquei continuando com eles ali, trocando ideia, vendo o carinho que eles têm pelo cachorro, né, mano? Os cachorros adoram eles ali, né, mano? Tá ligado? E, inclusive, dentro desse bate-papo, a mina até falou assim, ó, eu não gosto de gato. Aí eu falei, por que você não gosta de gato? Ela falou, ah, mano, você já viu gato acompanhar a gente morador de rua? Aí eu fiquei pensando. Rápido, eu falei, pode crer, mano, nunca vi gato, nunca vi morador de rua acompanhar de gato, né? É sempre o cachorro, né, mano? Ô, cachorro, né? É cabuloso esses bagulhos, né, mano? Mas aí o cara voltou com a marmita, e ele falou, ó, mano, eu fiquei pensando bem, mano, você já foi gente boa. E eu não queria te prejudicar. Então eu comprei uma marmita pra nós dividir. Aí eu falei, irmão, me dá lá o lugar que você comprar uma marmita, que eu vou comprar pra vocês, mano. Inclusive, eu nem comi ainda. Aí ele falou, mano, mas você não vai passar ceia na sua casa? Eu falei, não, eu vou passar ceia lá, mas dá tempo pra nós comer. Eu vou comprar lá também, nós comemos tudo junto, mano. E aí fui lá, comprei também, a gente sentou ali na calçada. Nisso passou um amigo meu, daqui da cidade, e falou, ô, mano, tá tudo bem aí? Eu falei, não, tá tudo bem. Não, Bênia, mas tá precisando de alguma coisa? Eu falei, não. Acho que o cara estranhou, tá ligado? Eu tava sentado ali com os caras comendo. Falei, não, tá tudo bem. Quer comer? Não, não. Valeu aí. O cara saiu meio perdido, tá ligado? Foi foda, mas saiu meio perdidão. E eu troquei aquela ideia com eles, né, mano? Uma ideia inesquecível. Depois que a gente terminou de comer, o cara falou, mano, você daria esse cachorro pra mim? Aí eu falei, pô, velho, que eu tava procurando um lugar, um cara com a casa, até pra não onerar o cara, que vocês estão na rua. Não, mas não, isso cuida bem demais. Olha isso aqui, ó. Eu, semana passada, todos os carros que eu olhei foi pra comprar remédio pra esse cachorro, mano. Aí a mulher dele falou, é verdade, mano. O bicho cuidou do cachorro bem demais. E aí os dois cachorros super bem cuidados com ele, eu falei, tá bom, mano, eu vou te dar o cachorro com o maior carinho. E depois, rapaz, eu fui passando, né, depois da virada desse ano, eu fui passando lá algumas vezes, e ele tava sempre com o cachorro na mão, o cachorro acompanhando ele, não tinha coleira. Apesar de ser novinho, o bicho adestrou o cachorro que nem os outros dele, tudo seguindo ele lá, tal, tudo bem, bem cuidado. E agora, né, na virada do aniversário de São Paulo, eu pensei muito numa história pra contar pra vocês, e eu tava saindo aqui, ontem, do escritório, né, mano, e trombei essa mulher. Ela tava comendo um macarrão aqui em frente do escritório, na rua, né, e eu falei, ô moça, e ela, ôi moço, tudo bem? Você lembra de mim? Eu falei, lembro, lembro sim. Eu falei, você tá precisando de alguma coisa? Ela falou, não, tô tranquila. Eu falei, moço, eu só preciso que você me dê seu celular. Aí eu falei, meu celular? Ela falou, aí, me dá o meu celular, seu celular, porque eu preciso ter seu número. Aí eu falei, mas você precisa de alguma coisa? Ela falou, não, não preciso de nada, eu só queria seu celular. Eu falei, tá bom, então anota aí, né, meu celular já tá desse jeito faz tempo. Eu falei, anota aí. Aí ela anotou o número, e eu fiquei em casa, né, mano, pensando, pô, mano, por que que a mina pediu meu celular? Ela tá na rua, tal, é uma senhora, né, mano, de repente tá precisando de alguma coisa. Eu fiquei com isso na cabeça. Falei, se ela me ligar, ela pedir uma cesta básica, alguma coisa, uma ajuda, eu vou lá, na hora, né, mano, vou falar com a minha esposa também, minha esposa sempre tá junto comigo nessas ações. E aí, rapa, na virada agora da aniversário de São Paulo, ela me mandou uma foto do cachorro, tá ligado? Falando assim no celular, ó, uma mensagem que ela deixou. O meu esposo foi preso, aquele magrão que você andou junto, no dia que a gente comeu junto, ele morreu, ele foi assassinado, e eu queria só te mandar a foto do cachorro, dizendo que, apesar de tudo, ele tá bem cuidado. Eu dou ele pra uma mulher que tá cuidando bem dele, então, não se preocupa com o cachorro, ele tá bem cuidado, tá bom, moço? E, rapa, eu não teria história melhor pra contar do que essa de São Paulo. Isso significa muito São Paulo, rapa. Isso é muito São Paulo. A pessoa tá na rua, a pessoa veio de outro estado, a pessoa, muitas vezes, não tem a condição de se alimentar, e ela tá preocupada em me dar satisfação pelo cachorro que eu falei pra ela. O marido foi preso, né, o outro rapaz morreu, eu não sabia disso, na hora ela não me falou, né, até pra não me chocar, né, e ela pediu só meu número pra mandar o compromisso do cachorro, né, pra mandar a satisfação do compromisso que eu dei ao cachorro. Entendeu? Então tem muita gente na rua, muita gente passando dificuldade, ainda mais nesse governo que a gente tá vivendo, mas que tem um coração enorme, mano, que tem um coração gigantesco. E pra mim, isso é o retrato de São Paulo. Satisfação pra vocês, rapa. Grande abraço.